Música Galera da Elo Concursos, pra vocês que estavam esperando o concurso da Assembleia Legislativa ansiosamente, enfim, foi autorizado esse concurso, onde ainda tem uma grande possibilidade de ocorrer no ano de 2015, pra que os aprovados ainda possam tomar posse nesse concurso no começo de 2016. As informações são que as vagas serão tanto pra nível médio como pra nível superior e um total estimado aí de mais ou menos 200 a 250 vagas. Pra você que é do Estado de Mato Grosso do Sul ou tem interesse em vir morar pra cá e pretende fazer esse concurso, tem tudo pra vocês começarem agora a sua preparação, pois este, como é o primeiro concurso da história, vai ser um concurso que vai ser bem concorrido. E pra você que pretende passar, deve começar agora a sua preparação. E é claro que nós aqui da Elo Concursos não poderíamos deixar você na mão e preparamos um curso completo pro que provavelmente vai ser cobrado nessa prova. Nele, você vai ter acesso a aulas que já estão gravadas pra que você possa ter um embasamento e começar a sua preparação, incluindo aí, galera, uma matéria de regimento interno da Assembleia, que é certeza que essa matéria vai ser cobrada, né? Vocês vão ter acesso a apostilas em PDF pra fazer o download ou a impressão, mais simulados, tudo voltado pras matérias que estão sendo ministradas no curso. E além de todos os benefícios, você ainda tem acesso até a data da prova desse concurso. Isso mesmo, independente de quando sair, você vai ter acesso a todas as aulas e também as atualizações sem custo adicional algum. É benefício pra caramba, é vantagem pra caramba, não é não? Se você tem interesse e quer começar agora a sua preparação, acesse já o nosso site e garanta essa oportunidade neste valor super promocional feito pra vocês.